Bombas, tiros, correria, um problema social e de saúde pública tratado com violência. A polêmica Operação Sufoco deixou a população indignada e chamou a atenção das autoridades. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de São Paulo se reuniu com representantes dos governos municipal, estadual, federal e o Poder Judiciário. A gente constata que foi feita uma operação apenas com base na força policial. A força policial é comandada pelo governo do estado. Nem mesmo o governo do estado colocou a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social. Ativistas dos direitos humanos condenam a operação. Realmente essa é uma ação desastrosa. É uma ação que começou pelo contrário, começou por onde não deveria ter começado. Aqui em São Paulo, por exemplo, o consultório de rua não foi aceito. E os CAPs 24 horas deveriam estar já funcionando com as suas portas abertas. Para o coordenador do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos de São Paulo, houve abuso do poder público. Nós não estamos recolhendo essas denúncias com o intuito de dizer que houve um desvio em um ou outro caso. Nós estamos dizendo que determinados modos operandi da polícia e da guarda metropolitana precisam ser alterados.